O Papa Francisco recebeu hoje a visita do presidente de Israel, Hilvin Rivlin. A comitiva com o presidente chegou por volta das 9h45 da manhã com segurança reforçada nos arredores do Vaticano. O presidente foi recebido pelo prefeito da Casa Pontifícia, Georg Geinstein, que o levou para encontrar-se com o Papa. O encontro privado durou cerca de 40 minutos. Depois da conversa, a troca de presentes entre os chefes de Estado. Estava junto também a primeira dama de Israel. Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, essa foi uma visita de cortesia para ajudar ao Papa a estar bem informado sobre a situação vivida no Oriente Médio, em particular o conflito com os palestinos. É a segunda vez que o presidente israelense se encontra com o Papa Francisco no Vaticano. A primeira visita foi em setembro de 2015, um período em que a Santa Sé tinha apenas aprovado o reconhecimento do Estado da Palestina. Naquele encontro, Francisco pediu a Rivlin de rever a relação direitos de israelenses e palestinos. Essa visita teve também como pano de fundo a declaração feita por bispos católicos da Terra Santa sobre a lei aprovada pelo Parlamento de Israel em julho deste ano, que define Israel como o Estado-nação do povo judeu. Os bispos pedem que essa lei seja revogada porque contradiz os cânones humanísticos e democráticos encontrados na mesma legislação israelense e também as leis e convenções internacionais, destinadas a proteger e promover os direitos humanos, o respeito pela diversidade e o fortalecimento da justiça e da igualdade e paz. Entre os principais pontos da lei, a afirmação de que Israel é um Estado exclusivamente judeu. A língua hebraica se torna o idioma oficial, enquanto o árabe passa a ser classificado como uma categoria especial. Os palestinos que permaneceram no país após a criação do Estado de Israel em 1948 constituem 20% da população, que é de cerca de 9 milhões de pessoas. No país ainda se tem a presença de cristãos, cerca de 2% da população.